Música Olá, boa tarde pra você. Dê meio-dia em revista no ar pra fazer a sua quinta-feira ter o melhor da atualidade. Quem não gosta de saber as novidades, hein? E muito mais quando essas novidades vêm de cabeças criativas e jovens. Hoje, nosso assunto é a nova geração de empreendedores locais. O aniversário da cidade está chegando e o Exame Nacional do Ensino Médio também. Por isso, a Secretaria de Segurança Pública elaborou um plano integrado com diversos órgãos da esfera municipal e estadual. O repórter Yuri Carvalho tem os detalhes. Olá, Bia. Muito boa tarde. Olha, quem vai passar essas orientações de segurança é o Coronel Dan Câmara, Secretário Executivo Adjunto de Planejamento e Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública. Coronel, primeiramente, antes das orientações, como é que vai funcionar toda essa operação, tanto para o Enem quanto para o aniversário da cidade? Olha, o que é bem relevante dizer é que a estrutura da operação será coordenada a partir do sistema de comando e controle. Então, fica mais fácil para os órgãos envolvidos no esquema de segurança e proteção quando eles trabalham dentro de um ambiente como esse, onde nós conseguimos enxergar quase tudo, temos capacidade de comunicação com quem está no terreno e isso facilita. Exemplo do que, por exemplo, os senhores estão visualizando aqui, quem está nos vendo e visualizando aqui, nós temos todos os locais onde vão acontecer o Enem, nós temos tanto a Itaúba quanto a Ponta Negra aqui mapeada também e essa operação vai acontecer a partir de perímetros de segurança, no caso da Itaúba e da Ponta Negra. Vamos estar com o centro de comando e controle ativado a partir das 15 horas da sexta-feira, de amanhã, portanto, e a partir daí nós vamos instalar esse modelo de segurança nos dois locais. E isso tudo envolve um efetivo de aproximadamente 3.000 a 3.500 pessoas que vão estar provendo segurança e proteção para que tudo aconteça com o tempo, tanto o aniversário da cidade de Manaus quanto a Operação Enem. Coronel, muito obrigado. Então, Bia, é dessa forma que vai funcionar a Operação Integrada. Bia Borges. Obrigada, Yuri. Bom, gente, você já pensou em um produto que pode fazer sucesso, divulgar ideias e obter lucros? Daqui a pouquinho a gente vai conhecer histórias de sucesso com empreendedores da nova geração. Mas agora, para chamar o intervalo, Mahalo, Mr. Johnson, toca para a gente. O que é impossível que eles esqueçam? O que é impossível que eles esqueçam? I want to tell the whole thing upside down I'll find the things that say just can't be found I'll share this love I'll find with everyone We'll sing and dance to Mother Nature's home I don't want this feeling to go away I want to tell the whole thing I want to tell the whole thing upside down I want to tell the whole thing upside down I'll find the things that say just can't be found I'll share this love I'll find with everyone We'll sing and dance to Mother Nature's home These work keep... 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 They're used... These work keep... You and those who are orientação dos voluntários e depois eles vão para o processo de vendas. Marketing, finanças, recursos humanos e produção são áreas exploradas pelo jovem empreendedor. O porta-retrato feito pela equipe do Tiago tem ainda aromatizante e teve o custo de R$ 1,50. O preço passado ao público é de R$ 5,00. Nós pensamos em um produto que não agrede esse meio ambiente, então por isso nós pensamos na serragem, que nós também poderíamos conseguir de graça. E é estopa, sendo que não afeta de modo algum o meio ambiente e desperdício também para não agredir de forma alguma. As possibilidades de investir no próprio negócio são inúmeras. É o que na prática fazem aqui na feira. Nós aprendemos como administrar uma mini empresa e também a importância de ter responsabilidade com todos os nossos deveres. E os nossos convidados de hoje são visionários com produtos que todo mundo conhece. No entanto, o olhar mais atento os levou ao sucesso de público. Pense numa coisa criativa. Foi assim que a cultura local parou nas estampas que ressaltam o regionalismo amazonense e mostram um pouco do jeito amazônida. A ideia morreu de colar e reuniu três amigos na criação da grife de confecções Os Baréis. Foi assim mesmo, gente. Sejam bem-vindos. Hoje eu estou com dois deles aqui, o Lucas e o Dano. Isso mesmo. Tem a sua esposa também que não pôde vir. Está com filhinho pequeno. Está com filhinho cinco meses. Um berreiro lá em casa não dava. Ficou aí cuidando dele. Você falou que desde 2013, eu quero saber como foi esse encontro. Como é que na verdade surgiu a ideia com você e tua esposa? E como é que o Lucas entrou nessa história também? Na verdade, surgiu em novembro de 2013. Eu e minha esposa somos formados em publicidade. É isso que eu ia te perguntar. A formação para que se chegasse a essa ideia. E como a gente atuava em agência de publicidade já, chegou um momento que a gente cansou. Se bora montar o próprio negócio, bora fazer alguma coisa diferente. Então a gente estava pensando, pesquisando no mercado e a gente se formou, na verdade, em Recife. Ela é de Brasília, mas a gente se conheceu em Recife. Eu sou amazonense. E desde Recife a gente vinha com umas ideias diferentes em relação a camisetas e tal. Então a gente começou a pesquisar em Manaus. Fez um projeto. A gente pesquisou, viu que tinha mercado e não tinha concorrentes abertos. E a gente resolveu fazer uma coisa diferente. Brincar com as expressões, que é tão rico o nosso vocabulário amazonense. E muitas vezes o amazonense em si tem vergonha de se expor. Dizendo, não, bora parar com esse negócio. A gente tem que expor. Tanto é que nos primeiros dias que a gente começou a funcionar, as pessoas paravam. A gente começou na Feirinha do Eduardo Ribeiro. Feirinha. E de lá que a gente abriu a nossa primeira loja, abriu a segunda. E hoje a gente está no Amazonas Shopping, no Manauara Shopping e no centro. E a gente reparava que as pessoas paravam, olhavam, riam, mas não compravam. Eu até falei para mim assim, bora fazer uma camisa assim, acha graça, mas não leva, né? Porque o pessoal parava, olhava, achava graça, mas não levava a camisa. Mas depois de um tempinho, o pessoal foi começando a comprar, foi começando a adquirir, parece que foi perdendo um pouco mais a vergonha. Será que é essa vergonha, de repente, de assumir as próprias raízes? O amazonense, ele dá muito, diferente do paraense, dá muito valor ao que é de fora. Eu tinha por mim mesmo. Eu tive uma experiência, até para minha esposa, isso hoje, que para mim foi muito boa em Recife, porque eu aprendi a valorizar o que é nosso. Lá em Recife, o pessoal valorizava muito o que era deles. A cultura de Pernambuco é muito rica. E a cultura amazonense, ela é rica também. Demais. Mas o amazonense, em si, às vezes não dá valor muito a sua raiz. O que é valorizado, o que é de fora. E já no futebol, o pernambucano tosse para o time de lá. Pode estar na série D, mas o amazonense não tosse para o Vasco, Flamengo. Literalmente vestem a camisa. Isso mesmo. Então, e aí o Lucas, como o do Lucas é designer. O Lucas é designer. Ele entrou como um colaborador, realmente, dos Marés. Pois. E ele tem ajudado muito. Conta para a gente, Lucas, como foi aderir a essa ideia. Pois é. Eu entrei, eu acho que tem um ano e meio já. É pouco mais de um. Ele é muito novinho, né? Muito novinho. Realmente um jovem empreendedor. É só essa carinha mesmo. Eu primeiro entrei só como colaborador, assim, e busquei ajudar mais do que eu queria. Na verdade, eu queria ajudar a fazer as estampas, até tinha umas ideias também, como essa coleção nova que a gente está lançando. Isso que eu ia te perguntar. É quem pode pegar aqui, está com ele. Você pode levantar, Lucas, para a gente dar uma olhada aqui? Conta um pouquinho para a gente dessa ideia aí, né? Bem, aqui a gente resolveu brincar com essa franquia do cinema, que é o Star Wars, que é muito conhecido. Aí na versão amazonense ficou o Star War. Star War. Mas não está o O, não. Olha, está muito bacana. Aí nós fizemos o Darth Vader aqui ensinando a Chica Peixe. Tem uns trocadilhos também. Chica Peixe, adoro. Olha, o mamão não está aqui. Senão ele ia falar para eu aprender a te caljar aqui. Tem uns trocadilhos que nós fizemos também. Tem o Chubaca no balde, que é o Chibata no balde. Nós fizemos o Chubaca no balde. Eu já pedi, daqui a pouquinho, para mostrar para a gente. E tem algumas estampas que ainda estão para vir ainda. Mais umas três ainda. Me conta como é o teu trabalho de designer e mexendo com toda essa cultura, né? Qual é essa tua experiência? Qual é o desafio aí nesse trabalho? Ah, é muito bom. O Zibarais me deu uma oportunidade muito boa de trabalhar com isso. Depois que eu entrei no Zibarais, eu acho que eu realmente me orgulho muito mais de ser amazonense, né? De trabalhar com isso é um desafio. A gente tem que pensar também sempre em coisas novas, brincar com as coisas atuais. É isso que eu ia perguntar. De onde surge toda essa criatividade e inspiração? Todo mundo cria? Como é? Tem aquela reuniãozinha ali para trocar ideia? Na verdade, assim, é aquele famoso brainstorm, né? Que o pessoal fala. Na verdade, às vezes surge até no WhatsApp. Tem um grupo no WhatsApp, né? Começam a sugerir coisa, então... No WhatsApp. No WhatsApp. E aí a gente liga. E que tal essa ideia? Bora fazer? Bora, bora fazer. E hoje o mundo, com a tecnologia, não tem necessidade de tanta gente reunir. Porque a gente já se vê todos os dias, né? A gente reunir às vezes, tá em casa, tá no banheiro em casa. Se surge, tem um insight. Lucas, o que tu acha dessa ideia? Bora, bora fazer. A gente vai e faz a ideia. Alain, o que tu acha? Não gostei muito, tá bom. Tem hora com cura aí nessa história toda, assim. Tem a que não pode faltar, assim. A que mais vende, a que mais chama atenção. Das estampas? Isso. Tem um... Por sinal, ela nem veio. Poxa vida! Porque acabou. Sai saindo, né? Tá, tá. Boa saída sua. Você não quer... É o I Love o Rio Negro, né? É a estampa que mais sai. Que é uma... A gente... Na verdade, a gente trabalha com uma linha de humor. E também de sarcasmo, né? E tem o I Love o Rio. E a gente brincou com o I Love o Rio. Negro. O nosso I Love o Rio Negro. Ela acabou não vindo. Mas posso me levantar pra você? Vai lá, mostra pra gente. Essa aqui é em relação... Amazonês, né? Essa foi uma das primeiras estampas também. A gente tem um pequeno vocabuláriozinho aqui, né? Com todas as expressões regionais. Brincando com o Amazonês. E não vai faltar o nosso Guaraná Baré, né? Que tá na mesa do Amazonês. O Baré é famoso e gostoso. Não tem, assim... Todo mundo que chega aqui, que eu apresento... Minha família não é daqui. Todo mundo que chega aqui também fica apaixonado. Fica apaixonado. Quer levar o Baré pra casa. Essa aqui é uma linha que a gente fez mais pra turista mesmo, porque os turistas sempre quer levar alguma coisa pra Manaus. Deixa eu te perguntar. Tem essa diferença aí de procura do amazonense e do turista, assim? Quem procura mais o quê? Uma linha? Eu acredito assim. 70% do nosso público é local. 30% é turista. Mas os locais estão inclusos aí. As pessoas que vão e levam pra parentes de fora do estado, né? Também. Então, assim, acaba ficando meio termo, né? 50 a 50, assim, né? Digamos. Redes sociais, ótimo. Essa é a rede social da amazonense, né? Principalmente no motor, né? Quem for no motor, né? No beiradão lá e vê o motor, todo mundo em cima da rede ali, né? E a gente brinca com algumas coisas, né? Tipo, caboclo e chibata. E essa amarelinha ali tá me chamando a atenção? Tô só te manjando. Tô só te manjando. Isso aqui muito professor procura em dia de prova. Pra ousado, né? A seletiva com os alunos. Eu fico... O chibaca. É, o chibaca, né? No balde. Essa é da linha Stawo, né? Na verdade. É da mesma linha que você tá vestindo, né? Isso. A gente tá brincando. Essa e essa outra aqui embaixo também, tem uns rivais aqui, né? Que tão fazendo a pescaria juntos, né? Nada que uma boa pescaria pra manter a paz, né? Eu acho... Eu imagino, assim, que vocês trabalham se divertindo, né? Porque é uma chuva de criatividade mesmo de vocês, né? Tem que procurar trabalhar... No meio à crise, tem que procurar, né? Realmente se divertir bastante. E aí, como a gente mexe com criatividade, a diversão não pode faltar, né? A gente tem que tá sempre bem-humorado, sempre procurando coisas novas. Por mais que um não goste, outro não goste. A gente tem que respeitar as opiniões, né? E sempre ter uma ideia melhor, né? Sempre procurar o melhor. O que, nessa história, assim, de vocês... Qual que é o fator primordial que vocês podem dizer, olha, isso daqui foi pra gente alcançar o sucesso. A gente precisou disso. Precisou de planejamento, organização, administração, né? Porque agora, por exemplo, a gente tá passando o Brasil todo, né? Passa por um momento de crise, né? Que o pessoal chama, então... A gente tenta fugir dessa crise, mas pra isso a gente tem que saber também como fazer, né? Tem que julgar custos, tem que... E tem que ter criatividade. Até mesmo pra administrar a situação, administrar os colaboradores, administrar... Como vai se atender um cliente, né? Oferecer mais possibilidades e formas de pagamento pro cliente. Tem que sempre estar antenado a essas coisas, né? Pra a gente acabar não perdendo a venda pro cliente, né? Que é muito importante. Meninos, eu quero parabenizar, viu? Pela criatividade e por todo esse trabalho, esse processo. Você já disse que é na feirinha, não é? Dia de domingo. Amazonas Shopping. Amazonas Shopping. Manauara Shopping. Manauara. E tem no centro também, só que a gente tá dando uma reformulada no centro. A gente vai vir com um novo projeto do Os Bares. Mas tem os pontos, os três pontos aí são de fácil acesso. Contato também, pra quem quiser entrar em contato. Acho que tá passando aí na tela, mas é bom repetir. E tem um site também. O site, pode falar. Osbares.com. Na verdade, se inscreveu Osbares, né? Osbares, é. Osbares.com. Instagram também, que eu já vi, que é o arroba Osbares. Osbares, sem o acento. E tem o Facebook também, né? Facebook.com.br Osbares, né? Tudo junto também. E lá você pode fazer sua sugestão, dar sua opinião, fazer até crítica, né? E até fazer as compras, né? Eu curto demais, viu? Acompanho o trabalho de vocês, acho muito bacana. Parabenizo. E espero que voltem sempre. Quando tiver mais novidades aí pra gente, voltem sempre ao meio de em revista. Obrigado. E pode chamar que a gente vai estar aqui. Tá bom, gente. Parabéns. E daqui a pouquinho o nosso bate-papo é musical, é com o Darlan. É musical, porque agora eles tocam pra gente uma ralo, Mr. Johnson. Tchau. Música Quanto tempo já passou Antes do tempo nascer E quanta vida defiou Antes mesmo de poder viver E que de fato evoluímos Quantos passos para trás Há quanto tempo já não temos A mínima noção de paz O cheiro de mercapitano Pois agora é tão mais forte E a ganância dos humanos É muito mais letal Quando todos nossos planos Fraquejam sem ter sorte Das suas almas corrompidas Só bem mais um degrau Pessoas precisam de pessoas E o mundo precisa muito mais De rezas, de atitudes boas E os amores que devamos copiar Já são tantas gerações De mera repetência Prover e reviver Padrões Padrados ao desgaste Séculos de discussões De tamanho com o bruxo E no sábado Comento a populações Cuidadas em contração A música deles tem uma pitada de rock clássico Isso porque o show da banda O novo show é um tributo todo especial A um grande músico da nova geração Jack Rod Johnson E é um grande cantor, compositor e surfista americano E neste sábado, dia 24 A banda Mahalo Mr. Johnson Toca seus grandes sucessos na Aerobis E para fazer aquele convite todo especial Diego e Felipe Estão aqui no meio de em revista Sejam bem-vindos, rapazes Felipe já é segunda vez Diego é a primeira agora Pelo menos nessa temporada Sejam bem-vindos Eu queria que você contasse um pouquinho Do show de vocês Da proposta Claro A Johnny Jack Masclado Que é a banda do meu primo Do Tennessee Nogueira Um abraço para ele Convidou a gente para fazer um especial No Aerobis E aí eles perguntaram O que a gente queria tocar A gente falou Vamos tocar Jack Johnson O que a gente gosta de tocar A gente se uniu para tocar Jack Johnson A gente se conheceu tocando Jack Johnson E aí era um especial Que pouca gente fez na cidade E a gente chamou a banda Convidou a banda O resto da banda E todo mundo concordou E aí surgiu esse tributo Jack Johnson Que vai rolar agora nesse sábado Eu preciso falar isso ao vivo Que eu vou relembrar Para quem acompanha o meio-dia Há umas semanas aí Atrás O Felipe veio aqui E aí eu falei Assim aí Agenda Dizem Não, por enquanto não Meu lance é só uma coisa Mais intimista aí No YouTube Eu falei assim Você vai voltar E você vai falar do show E aí se eu tivesse apostado Contigo Diz Eu tinha aprendido Devia ter apostado Devia ter apostado E eu fiquei sabendo aí Que você teve Uma parceria Bem bacana Conta pra gente Então Na última terça-feira Teve show do Damien Rice Aqui em Manaus Um cantor irlandês Que eu sou Fanático Além do Jack Johnson É a pessoa que mais Me fez começar a tocar violão E ele veio fazer um show Aqui em Manaus E ao final do show Ficamos esperando ele Pra cumprimentá-lo E ele numa humildade Absurda Tocou pros fãs Que estavam esperando Fora do teatro E me perguntou Alguém toca violão? Aí apontaram pra mim Minha namorada Apontou pra mim Falou Ele toca Ele toca E aí ele falou Vem cá Então toca aqui comigo Me deu o violão dele Na hora que eu peguei o violão Eu me armei com o violão Quase desmaio Falando pra ele Cara, eu vou desmaiar Ele, não, não desmaia Foi uma emoção muito grande O violão que ele gravou Todos os CDs da carreira dele Nossa, foi Meu maior ídolo Não tenho como descrever E eu acho que é o que mais encanta Gente, pra mim São as verdadeiras Estrelas Não é? Verdade São aquelas que tem humildade É o que mais encanta E aí a gente para E fala Poxa, vale a pena Realmente eu ser fã São artistas de verdade Artistas de verdade Mas assim Como é que deu o encontro de vocês? Tem mais gente na banda Sim, a banda Atualmente somos Eu, Diego Leandro Portela Que é guitarrista O Isaac Santiago Também guitarrista O Gideão Moura Que é baterista E o O Alid O Alid Que a gente vai convidar O Alid Entra na banda com a gente, cara É que o Isaac viajou Eu tive que vir para o violão Aí a gente convidou um baixista Para tocar Que eu tocava baixo Mas agora eu acho que Deu tudo certo O Alid vai ficar na banda A gente vai fazer esse convite para ele E aí o Diego vai deixar o baixo O Diego atualmente é o baixista Vai deixar o baixo Vai passar para o teclado Controlador Cavaquinho Campainha Tudo que ele sabe tocar Ele toca muita coisa Eu já deixo aqui o convite Para vir com a banda Com a banda Por favor A gente precisa curtir esse som Mas Diego O Felipe Faça um convite Então para o fim de semana Vamos lá, Felipe Porque é bonito É Pô, bonito não Os dois são É Agora no sábado Dia 24 Lá no Aerobis Fica lá no Aeroclube Não tem erro A partir das 23 horas Tem especial Jack Johnson Com a Mahalo Mr. Johnson Tem um show muito bacana Antes da gente Com a Sintonia Raiz Exatamente Sintonia Raiz vai tocar lá Fazer um show muito massa Um reggae muito legal Para todo mundo Um reggae muito legal A vibe vai ser super positiva Que não é a banda A vibe positiva Mas a vibe vai ser muito legal Enfim, compareçam É É um especial que vai valer a pena Depois de muito tempo Vai ter um especial Jack Johnson aqui em Manaus E não percam Cara, vai ser demais A gente está ensaiando muito Então eu já deixo o convite aqui Para a Sintonia Raiz Vem para o meio dia também Mostrar o trabalho Porque a gente está aqui Para mostrar Os nossos artistas talentosos Que são tantos Muitos Eu me despeço do público E daqui a pouco Vocês encerram o programa Ok O meio dia em revista Fica por aqui Mas amanhã sexta-feira Aquele dia esperado Que a gente faz um giro cultural Pela cidade E dá os parabéns Afinal são 346 anos No fim de semana Eu espero você Tchau Tchau Estou esperando por você Must I always be playing a new fool? I've seen your songs, I've danced your dance I've given your friends all the chance Put me, it's never worth it, I've never ever knew Oh, maybe you've been through this before But it's my first time, so please ignore the next few lines Is that correct with you? I can't always be waiting, waiting on you I can't always be playing, playing your fool You're building it all, but it's not my sin Want this block to...